Fala aí fãzinho, fala aí fãzinha, é quinto lugar da Netflix, é um filme que eu acho que vai interessar vocês olhando assim o top 10 da Netflix, eu acho que vocês vão gostar, filme de investigação policial filme que tem uma temática sobrenatural ali, a gente tem uma personagem maluca ali, a mãe da protagonista a Rosário, tipo meio bruxa, quer matar as criancinhas, as meninas não batizadas comer o braço das meninas, um sacrifício pro demônio tártalo, um demônio gigante que matava cristãos só que eu achei sinceramente essa história um pouquinho molada quinto lugar da Netflix, a gente já embarca achando legal, você olha o trailer, você acha bacana só que ela vem de uma história anterior, o Guardião Invisível, o Guardião Invisível fez bastante sucesso na Netflix ele inicia essa história, você basicamente já sente que você tá numa história começada você tava olhando aquele joguinho ali, você olha só, esse pessoal já conhece esse pessoal aí olha só esse caso aí, essa mulher já tinha visto isso e já deixaram um bilhete lá com o nome dela ou seja, quando você entra em Legado nos Ossos, você já entende que você tem um filme anterior que é o Guardião Invisível, no final, no final do Legado nos Ossos, você já sabe, você já tem a chamada pro próximo filme, olha, a Rosário sumiu, cadê a Rosário, meu Deus do céu a mulher vai pegar as crianças, vai fazer sacrifício de novo, você já tem essa chamada já tem a chamada pro próximo filme, que é a Oferenda à Tormenta conversando com a galera que já leu essa trilogia, que é a trilogia Bastam falaram que o terceiro filme é melhor, porque você olhando esse segundo, o segundo livro que gerou o segundo filme você não sente uma atmosfera maligna ali, você sabe que você tem um demônio e as pessoas cometem suicídios e pegam as crianças, as meninas que não foram batizadas aí a protagonista vai descobrir que ela teve uma irmã, a mãe dela estava nesse culto, matou a irmã só não matou ela porque ela já tinha sido batizada essa história, o roteiro dessa história acaba sendo enrolado demais porque o filme tem duas horas e um de projeção e a história vai se enrolando no relacionamento da personagem, no relacionamento da casa dela da investigação policial, a história vai pra um lado, vai pro outro e você basicamente não sente, pelo menos no Legado nos Ossos eu já vou falar pra vocês, eu não vi o Guardião Invisível eu vou assistir o Guardião Invisível pra vocês vou assistir até de novo, vou rever o Legado nos Ossos e vamos esperar esse A Oferenda à Tormenta pra fechar essa história, pra ver se a gente entende essa atmosfera maligna lá no final do filme, quando tem aquele sacrifício a Rosário leva o bebê, coloca ele ali no pentagrama a cena na caverna, aquela enchente na cidade o valor do filme tá ali, se você for por essas duas horas e um de projeção chegando no final, você é até recompensado com um final interessante o médico é colocado contra a parede, porque ele guardou os braços das crianças ali aí tem a mordida dele, o filme te coloca um final interessante mas no meio do filme, o decorrer, ele vai engolando demais das relações da personagem, as irmãs e a história não é apresentada direito e você já sente ali que você tinha que ver um filme anterior o filme é dirigido pelo Fernando Gonzalez que dirigiu o Guardião Invisível que vai dirigir o Oferenda à Tormenta e essa história toda, a trilogia bastante é da Dolores Redondo a música desse filme, a música eu até gostei bastante a música marca, a música te coloca dentro do suspense mais pro final, mais pro terceiro ato vocês ficam dentro daquela atmosfera do suspense ali dentro da caverna, a protagonista dentro da caverna ali procurando quando aparece a Rosário, ela é uma personagem ameaçadora a música é composta pelo Fernando Velasquez ele fez a música do Sérgio, o filme do Wagner Moura falei dele agora há pouco tempo também a adaptação dessa trilogia é do Luiz Berdejo esse cara é responsável pelo REC, a trilogia REC o primeiro e o terceiro REC e o Goteiro também é adaptação de todos eles Guardião Invisível e do último agora Oferenda à Tormenta a protagonista da história é a Martetura a Amaya, a policial gostei dela, policial forte durante a investigação mas no final ela fica estressada demais ali correndo pra um lado e pro outro meio que cai por terra quando vê que o bebê lá vai ser sequestrado pela mãe ela consegue colocar a dramaticidade bem mas o valor dessa história que você vai se assustar você vai sentir medo é a Rosário é a Suzy Sanches ela já tinha feito a pele que eu habito aqui a Rosário naquela cena que ela encontra com a filha ali atrás do vidro ela para atrás do vidro tá vendo ela ali e sorrindo pra ela a garota se assusta ali essa cena te assusta bastante e lá no final botando o bebê em cima do pentagrama lá no final tem o valor de atmosfera maléfica assim esse demônio tártalo acho que a conclusão legal dessa história bacana assim com essa atmosfera maligna do sacrifício das crianças ali não batizadas e a gente descobrindo o destino da Rosário só no oferenda à tormenta que também vai vir pela Netflix querendo conversar comigo sobre essa trilogia bastante as teorias sobre o demônio tártalo ali como é que a detetive Amaya vai solucionar essa história vai encontrar a maluca da mãe dela os contatos estão aqui embaixo se inscreve no canal aperta o sininho pra receber as notificações eu sou o Lex A sempre falando de cinema e de séries com vocês um beijão tchau tchau e aí tchau 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 tchau